Oi queridos, tudo bem? Tô passando por aqui hoje rapidinho pra falar com vocês sobre um assunto que surgiu e eu achei que seria interessante compartilhar com vocês. Eu tô lendo um livro que se chama em inglês You Should Talk to Someone. Tradução livre seria algo do tipo você deveria conversar com alguém. É um livro, a história, é a história de uma psicóloga que ela passa por um rompimento, ela tá nos seus 40, ela passa por um rompimento amoroso, o namorado deixa ela, eles iam se casar. Ela tem um filho de 8 anos que é produção independente e aí o namorado resolve deixá-la e diz pra ela que as filhas dele já estão na faculdade e ele não se vê entrando num relacionamento e tendo um filho com uma pessoa que tem um filho de 8 anos e ainda tem muito tempo de ter aquela criança na vida dela, que ele não tá afim disso. E aí ela enlouquece com o rompimento. Ela diz que não esperava, que não viu, que não tinha sinais de que isso ia acontecer, de que tava tudo bem, tava tudo maravilhoso, etc. E aí ela procura um psicólogo e ela vai falar com ele, né? E aí ela vai a essas sessões com o psicólogo e ela chega nessas sessões repetidamente e ela não faz nada além de falar do cara, ela fala do cara, fala, fala e diz que não entende porque que ele não quer ela, que ela não tá convencida de que a razão é essa que ele deu, que é mentira, que não é por isso que ele não quer ficar com ela, que tem outro motivo, que não sei o que e chora e reclama e aí escreve carta pra ele, tenta contato, liga pra ele, fala pra ele que ela precisa saber porque realmente que ele não quer ficar com ela, diz, eu não quero mais ficar com você, porque você tem um filho de 8 anos, eu não quero isso pra minha vida, se ele tava com ela há 4 anos, ele já sabia disso, eles faziam planos de casamento e não sei o que, ela vai a várias sessões com o psicólogo falar sobre isso. E aí ela começa a stalkear ele online, né? Ela começa a stalkear ele online, aí fala que ele tá saindo com outra pessoa, que viu ele, como é que ele pode estar feliz, como ele pode estar se divertindo, como é que pode ele tá curtindo a vida quando ela tá miserável e tal. Então isso significa o quê? Significa que ela não valeu nada na vida dele, que ela não foi ninguém, que ela não teve nenhuma relevância, né? Que absurdo isso e tal. E são sessões e mais sessões dela falando somente sobre esse assunto. E o psicólogo, desde o início, falando pra ela que ela parecia estar fazendo o luto da perda de uma outra coisa que não era o namorado, né? Porque todo aquele comportamento, aquela obsessão dela com essa perda parecia indicar que existia um algo mais por trás disso. E ela falou algo mais? Não, nem pensar, não tem nada de algo mais, é isso. E cada vez que ele tentava fazer ela pensar sobre a vida dela como um todo, ela ia e descartava e se voltava pro assunto do namorado. E aí, numa das sessões, ele senta do lado dela, ele sai da cadeira dele, senta do lado dela e chuta a canela dela de leve, assim, tipo, né? De leve. Aí ela dá aquela resposta assim, ai, tipo, insultada porque ele fez isso. E aí, ela fala pra ele, por que que você fez isso? E aí ele fala pra ela assim, porque parece que você gosta de sofrer, então eu quero te ajudar. E ela fica aviltada pelo comentário dele, né? E aí ela pergunta, mas como assim? Por que que eu gosto de sofrer e tal? E aí ele vira pra ela e fala, por que eu vou te falar uma coisa que eu acho que você já ouviu, mas eu acho que cabe nessa situação, né? Ele falou, o cara te disse que ele não quer estar com você, ele te disse por quê. Ele falou que sim, que no início ele pensou que ele queria, mas agora ele não quer mais. Ele falou que ele mudou de ideia, ele falou que ele pensou melhor, sim, ele disse que ele te amava, mas ele não queria isso pra vida dele, né? Ele te explicou, ele te deu todas as razões. E você continua não aceitando as razões que ele te dá. Você continua querendo que ele te fale aquilo que você quer ouvir, que a gente não sabe exatamente ainda o que que é. E aí quando eu tento te tirar disso, pra você começar a explorar outras áreas da sua vida que podem ser a razão de tamanho sofrimento, você recusa isso, né? Em nome de ficar focada na dor da perda dessa relação. Além de tudo isso, você começou a stalkear eles nas mídias sociais. Agora, né? Pra ver onde ele tá, com quem ele tá, o que ele tá fazendo, se ele tá feliz, se ele não tá, se ele aceitou a perda, se ele não aceitou, por que que ele tá feliz, então você não significou nada. E aí ele falou assim, e eu acho que você tá fazendo tudo isso porque você gosta de sofrer. E aí eu vou falar pra você de algo que você provavelmente já ouviu, que é a questão de que a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. E aí ela parou pra pensar pela primeira vez, né? Ele falou, e ela falou, como assim, a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional? Ele falou, não tem como não doer a perda dele. Mas por que que você se agarra a essa dor? É que é uma pergunta que eu não consigo me responder e que toda vez que eu tento fazer você pensar nisso, pra que você possa responder, você se recusa. E aí é o momento em que ela tem, assim, tipo, ela realmente para pra ouvir o que ele tá falando, né? E aí depois ele fala também que a questão de que ela tá presa não somente, né, no passado dela, que era o tempo que ela tava com ele, nas coisas que ele disse no passado, como ao futuro dele. Porque ela não deixa, ela se recusa a não participar desse futuro. Então ela tem que saber o que ele tá fazendo, onde ele tá, com quem ela tá, com quem ele tá, se ele tá feliz, se ele não tá, se ele tá sorrindo, se ele não tá, se ele botou foto, se ele não botou, né? Então ela não só tá presa no passado dela, como ela tá presa no futuro dele. E com isso, a vida dela tá passando. E ela se recusa a olhar praquilo que realmente pode ser o grande motivo que tá por trás do fato dela, de que tá trazendo tanta dor por esse rompimento, né? Ele tá sugerindo que esse rompimento tá relacionado a outra coisa, e que impede que ela, porque ela tá tão presa nesse rompimento, ela não olha pra outras coisas dela, que de repente são muito mais importantes. E foi o meu primeiro momento que ela para pra pensar. Bom, eu contei isso tudo pra, porque quando eu ouvi essa passagem no livro, eu identifiquei que tem muita gente com quem eu trabalho como coach, como astróloga, que tá no lugar da Lori, que é a personagem do livro, né? Que tá passando pela mesma coisa. E é muito difícil, exatamente as mesmas coisas que ele falou pra ela, essa coisa da questão da dor ser obrigatória, mas o sofrimento ser opcional, etc. são coisas que eu falo com as minhas clientes. A coisa que ele fala é de que ela deve estar chorando por outra coisa, que tem outra coisa que ela deveria olhar, e que ela fala, não, 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 não tem outra coisa, não é isso aqui. E se recusar a olhar, são as mesmas coisas que eu converso com os meus clientes, sabe? Então, assim, esse pensamento, esse livro, esse trecho, me fez pensar em quantas de nós não passamos por isso diariamente, por que que a gente escolhe sofrer? É uma escolha, né? E aqui a gente entra também a questão da regulação emocional, onde também é um ponto que eu remarco muito com os meus clientes, a nossa dificuldade em sentir algo difícil e não agir sobre aquilo, né? A nossa dificuldade em sentar com aquilo que incomoda. Então, assim, ah, eu tô com saudade de fulano, isso significa que eu tenho que pegar, agir, pegar o telefone, ligar pro fulano, ir atrás e sair com o fulano. Ou fulano me chama pra sair, eu sei que fulano não é bom pra mim. Isso significa que eu tenho que sair com o fulano, porque ele me chamou e eu tô com saudade. Então, assim, é como se fosse uma falta de regulação emocional, né? Que eu identifico muito nas crianças com quem eu trabalho, nas escolas, né? Que sofreram situações severas de trauma. Elas estão nessas escolas porque elas não podem se regular emocionalmente. E isso é um comportamento típico de crianças e adolescentes. Já na idade adulta, quando a gente desenvolve mais a parte frontal do cérebro e a nossa capacidade executiva de pensar, de elaborar sobre as coisas e de decidir, né? A gente não é guiado pelas nossas emoções. A gente sente, a gente sofre, mas aquilo não predetermina nossas atitudes. E tem muita gente com quem eu trabalho que eu vejo que tá nesse lugar da Lore e que tá nesse lugar, né? De falta de regulação emocional. Eu senti, eu tenho que agir. Eu senti, eu tenho que agir. Não é assim. Então, eu queria falar disso pra vocês, porque eu acho que é um assunto que vale a pena a gente parar pra pensar um pouco, né? Por que isso? O que é que me prende a esse sofrimento desta perda, desse relacionamento, dessa pessoa, né? O que é que tá me levando a tanta dor? Por que eu não consigo superar essa dor? De que a gente tá falando? Qual é o motivo real por trás dessa dor? Porque se você ficar preso no sofrimento daquela perda, no sofrimento daquela pessoa, e se você ficar preso na questão de tentar controlar como vai ser o dia de amanhã, de depois e de depois daquela pessoa, se ela tá feliz, se ela não tá, se ela tá sorrindo, se ela não tá, se ela tá publicando foto, se ela não tá, você tá preso no seu passado, preso ao futuro dela, e o teu futuro tá onde? E o teu presente tá onde? O que você tá fazendo por você? A vida continua. E a recusa em seguir adiante, não vai transformar aquilo que passou ou que tá acontecendo agora. Gente, basicamente é isso. Eu achei que era uma reflexão válida. Por que a gente não pode sentar com aquilo que incomoda? Por que a gente tem que agir imediatamente sobre aquilo que dói? Qual é o problema de sentir dor? A dor é inevitável. Mas, se você agir naquela dor pra tentar sanar aquele momento, você tá se agarrando, na verdade, ao sofrimento, porque ele vai voltar de novo. Ele vai bater na porta de novo. Então, por quê? Por que não sentar e atravessar aquele momento? Como adultos que somos, que temos a capacidade executiva desenvolvida, Por que não? Se você tem dificuldades com regulação emocional, gente, procure uma ajuda especializada. Procure uma terapia. Sabe? Tenha coragem de se investigar, de olhar pra si, de se perguntar, de se fazer as perguntas difíceis. Do que se trata isso? Né? Se tá insistindo e repetindo muito, tá relacionado a outra coisa. Que, de repente, você não vai conseguir encontrar o que é sozinha. Mas, certamente, não é aquilo. Era isso, queridos. Espero que vocês consigam pensar um pouco sobre isso e que, de repente, ajude de alguma forma. Beijo. Tchau. 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 Tchau.